O Embaixador! Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim A quem é que tu chama? Sou eu! E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama tua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida A gente nunca termina Nunca adianta tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Muda de corpo, de peixe e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim A quem é que tu chama? Sou eu! E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida A gente nunca termina O embaixador chegou É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida É que eu sou o rei da sua vida Obrigado.